Fala galera, sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez aqui no canal Maria Santa No vídeo de hoje vamos dar o que? Aqui Dona Santa, Ana O que a gente vai trazer no vídeo de hoje? Bendito seja a senhora das dores Pronto, nossa senhora das dores Então já se inscreva aqui no canal Aciona o sino das notificações aí pra não perder nada Que a gente postar aqui, beleza? E pra ajudar aqui o nosso canal Dito isso, bora pro vídeo Bendito seja a senhora das dores Ouvir o nosso rumo Mãe dos pecadores Bendito seja a senhora das dores Ouvir o nosso rumo Mãe dos pecadores Bendito seja a senhora das dores Ouvir o nosso rumo Mãe dos pecadores Bendito seja a senhora das dores Bendito seja a senhora das dores Ouvir o nosso rumo Mãe dos pecadores Pronto, é só Tá bom que é cinco ramos Né? Então A oração foi essa De nossa senhora das dores O bendito Agora, boa tarde meu povo Se inscreva no canal Curte e compartilha Que horas são a coisa boa Tem no? Tem no Tchau 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 Tchau